Fala iluminados, eu sou o Beto da Ilunato, esse é o Guia de Iluminação hoje eu vou falar dessa peça Delize é um perfil de LED que ele é 45 graus, ele projeta a luz de forma assimétrica vamos ver onde que nós podemos usar, como que a gente pode melhorar o projeto então vamos lá vamos começar pelas fotos para poder entender um pouquinho da situação aqui a gente tem uma... cheguei com meu spotlight aqui no vídeo, dá pra ver? não sei se aí em casa está dando pra ver mas a gente tem uma situação de prateleiras iluminadas uma dica, quando a gente está falando de livros, de objetos assim a gente vai trabalhar com essa peça, ela tem... deixa eu mostrar aqui pra vocês uma dupla face, tá vendo aqui, ó? ela cola aqui e a luz sai daqui e aqui é o acabamento que a gente tem a gente coloca ela pra frente, iluminando o objeto pra dentro sempre na altura do olho quando a gente está falando acima de 1,60 que é o pé direito, altura média do olho brasileiro acima de 1,60, que não é a altura da pessoa, a altura do olho aqui pra baixo a gente coloca de cima pra baixo aqui pra gente não ter visualização a gente pode trabalhar de baixo pra cima então no mesmo móvel você pode ter situações que são iluminadas de baixo pra cima e abaixo de 1,60 de cima pra baixo, sem problema nenhum se o objeto é sólido, você pode iluminar pela frente dessa forma que nós estamos fazendo assim se você tem uma aplicação específica de garrafas, de perfumes, de óculos, de objetos translúcidos você pode fazer aquela brincadeira de iluminar do fundo pra frente que aí você não vai ter, que o objeto vai absorver essa luz e vai transmitir essa luz é um efeito muito legal então basicamente é pra isso é pra marcenaria, pra loja loja você pode iluminar todas as prateleiras residência não porque fica, às vezes, um pouco over olha só que legal a gente tem também a opção RGB olha aqui, quando você tem esses móveis aéreos deixa eu ver se consigo mostrar aqui dá pra ver esse efeito da luz saindo aqui no IGTV a gente tá conseguindo mostrar também esse pequeno efeito bem aqui onde eu tô mostrando em cima de um móvel aéreo você pode jogar uma peça dessa e rebater essa luz no teto né, então você não tem a luminária você tá incorporando nos móveis e trabalhando luz geral aqui, a gente tá falando de sanca de negativo de gesso fazer um awash, dar um banho de luz na parede essa peça é um módulo sanca nota 10 dá pra fazer soluções muito legais aqui a gente tem um pouquinho de marcenaria aqui a gente tem um super vídeo né, do 3D da peça e aqui a gente vai falar um pouquinho da diferença do aqui, especulo que é o que a gente usa pra espelho deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês né, então a gente tem essa peça normal pra quem tá vendo no IGTV é essa peça normal que a gente tem a luz vamos dizer de forma assimétrica e aqui a gente tem o Delize que é o perfil que é uma delícia que a gente vai ter aqui ele de forma assimétrica ele joga a luz só pra um lado então vamos voltar aqui pra nossa apresentação pra poder entender melhor o que que rola se você tá jogando a luz 100% pra dentro da prateleira você tem um resultado muito mais legal do que aqui que você tá jogando 50% da luz pra dentro da prateleira e 50% da luz pra fora da prateleira esse tipo de perfil que é geral ele pode ser usado no meio da prateleira tá, não na ponta aí dá certo que aí você joga pros dois lados ou tem coisas que você tem espelho que você tá olhando de frente essas linhas decorativas aí isso funciona agora, quando você faz essa iluminação de móvel mesmo eu acho que fica muito bacana se você trabalhar com o Delize que você consegue projetar a luz pra dentro agora vamos falar de sanca ah, Beto, se você quer só colocar uma fita lá dentro e fita é muito cara eu vou pôr é tubular porque tem tubo LED e vai dar muito mais certo veja bem, tubo LED você tem a questão das emendas a fita você tem aquela continuidade porém, a gente tem perfil pra isso porque quais são as vantagens de um perfil em relação a uma fita primeiro que você tem um corpo metálico que vai dissipar o calor você tá trabalhando com uma fita de alto fluxo e você vai e o LED é sensível ao calor se ele tem uma temperatura de operação que tá elevada ele vai diminuir a durabilidade vai depreciar vai cair o fluxo luminoso dele num período de tempo mais curto do que um LED que tem uma boa dissipação e consegue trabalhar a 50 graus centígrados no caso que é o nosso que tem 240 LEDs por metro 19 watts por metro 1500 lumens por metro na temperatura de cor de 6000K depois de falar um monte de números vamos entender a diferença da gente ter essa brincadeira aqui aqui, quando a gente fala de 45 graus a gente projeta ele pra essa boca da sanca e o rendimento é muito maior aqui 50% da luz que a gente produz a gente consegue tirar aqui a gente consegue 10% quando você coloca uma fita ela vai jogar a luz pra cima da sanca e a luz que rebate em cima vai ter que rebater pra baixo aqui você já tá conseguindo projetar direcionar essa luz pra fora então você aumenta a eficiência do sistema daquele pacote luminoso que você colocou lá dentro você consegue tirar mais luz você tem um difusor de acrílico leitoso acrílico virgem PMMA que não vai marcar pontinhos mesmo você tendo uma superfície que possa refletir você vai ter uma coisa homogênea porque um LED é junto do outro e você tem o acrílico você tem essa solução de alumínio que vai dar essa dissipação do calor e você consegue fazer a emenda ó é certinho um com o outro aqui deixa eu dar o fundo então você consegue juntar um com o outro você não vai ter aquelas marcas nem da sobreposição nem do espaçamento é delise é ilunato é módulo sanca é pra marcenaria aqui a gente tem um pouquinho do 3D da peça as dimensões extremamente reduzidas pra gente poder detalhar tudo isso tem no site e essa brincadeira da gente poder projetar a luz pra um dar um um washer não é pra fazer luz geral pra gente distribuir pra sala é pra dar um banho de luz em grandes superfícies às vezes um papel de parede uma tela grande você pode trabalhar lembrando que tem uma fonte aqui que precisa ficar alocada dentro de um local por isso que é legal a marcenaria que você pode deixar um nicho ou a sanca que você pode deixar a fonte dentro da sanca pra sobrepor a gente tem o padilhone que nos próximos vídeos a gente vai apresentar por isso tem que clicar nessa lombada bonitinha pra se inscrever no canal e vamos falar um pouquinho de cálculo então fazendo essa brincadeira de jogar a luz pra parede sem nenhuma outra fonte de luz no ambiente a gente teve 65 lux de luz projetando aqui no resultado aqui de uma peça de 1 metro 19 watts por metro 1500 lumes a gente consegue na obra 65 lux não é pra destacar não é pra focar é pra fazer uma luz de uma washer um banho de luz em grandes perfis até você ver mais ou menos o resultado que ele vai dar um banho de luz em toda a parede a gente está falando de 1 metro só eu espero que tenham gostado quer mais conteúdo sobre iluminação? ficou alguma dúvida? deixa um comentário aqui clica nessa lâmpada bonita pra se inscrever no canal o site que é sinônimo de perfil de LED se você digitar www.perfil de LED você chega no site da Elunato mas você quer chegar mais fácil então é só digitar www.ilunato.com.br nós somos especializados em perfil de LED nós somos fabricantes de perfil de LED nós temos preços imbatíveis em perfil de LED e os melhores perfis de LED pra todos os tipos de solução então pensou em perfil de LED pensou na Elunato pensou na Elunato pensou em perfil de LED obrigado de verdade deixa um joinha pra me ajudar e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo